Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Lobineiro, né? Nós por cá de novo mais uma vez. Bora lá fazer outro vídeozão pra vocês aí, né? Mais uma vez estamos aqui na 381. E sempre vou estar aqui também, né? Mostrando também não só as coisas ruins também da 381, mas tem coisa boa também, ok? Então sempre vou estar aqui fazendo um vídeozão pra vocês aí. Mas hoje vamos estar mostrando de novo, né? Mais uma vez o que que tá acontecendo ali, né? Onde o talude tá acendendo lá. E aí eu vou estar mostrando pra vocês lá também como é que tá ficando ali. O risco, né? O que tá acontecendo aqui na 381. E aí galerinha? Então hoje é 26, né? De fevereiro de 2022. Estamos aqui mais uma vez na 381 fazendo isso aí pra vocês aí. Fazendo vídeo pra vocês aí. Então, bora lá pro vídeo. DJ Zerfinho E aí E aí Ó, já colocaram até uma placa, né? Que ali na frente tem um ponto de ônibus, ali na frente tem um ponto de ônibus, ó. E já colocaram aqui, né, a proibida parada de ônibus aqui, a 20 metros aqui, mais uma vez estamos aqui na 381, eu vou estar mostrando pra vocês ali, né, como é que tá ficando. Pô, estufamento da pista, galera. O trem tá ficando é sério aqui. Tá difícil, viu? Olha lá. Vou chegar ali mais perto ali e mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui. Você tá doido? Como tá ficando, né, a 381? A cada dia que passa a situação lá vai ficando crítica. E olha que deu aí. Vai fazer uns dois dias aí de estiagem aí, né? E aqui, a pista já estreitou aqui. Puta que pariu, tá? Desculpa da palavra aí, galera. Mas, olha aqui. Será que esse talude vai fechar essa pista? Com certeza sim, né? Olha aí. Olha o estreitamento que tá aqui, ó. Sem condições de carro passar aqui, galera. Tá passando aqui... Só Deus, tá? Olha aí. Como é que estou com a pista aqui, ó. Olha aí só pra vocês verem. Aí o carro passa bem lá no canto lá. Carro pequeno aí. Aí vocês imaginam aí, né? Imagina aí como é que passam os caminhões aí, né? Olha aqui, ó. Talude incendeu mais aí. E tá desse jeito aí. Tá desse jeito aí, ó. A situação aí, né? Da 381. Olha só o estofamento aí, como é que tá aí, ó. Você tá doido, ó. Olha aqui. Mais um aviso. Estamos aí na 381. Mostrando a situação aí, né? Pra vocês como é que tá aqui. Ó. Logo ali à frente. É mais um inscrito nosso ali, né? Então, mostrando pra vocês como é que tá aqui, ó. Né? A 381. Ó. Logo ali na frente é aquele hotel, né? Ó. E... A situação... Não tá bonita aí, não. Então, hoje, trazendo mais notícias aí, né? Da 381 pra vocês. E... Eu não sei até quando isso vai... Vai não, tá? Porque... Vou te falar a verdade. Vou esperar passar aquele caminhão ali. Que eu vou mostrar pra vocês de novo ali como é que tá aqui, ó. Ó. O veículo passa bem ali no canto ali, né? Ó. Passa bem ali no cantinho. Olha o estufamento aí, como é que tá da pista aí, ó. Ó. É complicado, tá? Tá difícil demais. Olha lá. Tá difícil. A 381 tá no estado de calamidade, galera. Tá no estado de calamidade, viu? É complicado, viu? Eu não sei até quando vai ser isso aqui, não. Mas eu espero, né? Que os nossos governantes aí... É... Possa tá resolvendo essa situação aí. Entendeu? A 381... É complicado, hein? Cada dia que passa, tá difícil. Então, vou tá mostrando ali em cima também como é que tá ali. Vamos até ali em cima, né? Até aqui em cima aqui. Mostrar pra vocês ali. Aguarde aí, tá? Aguarde aí que eu vou tá mostrando pra vocês ali. Ok, galera? Aguarde aí. Bom, galerinha. Né? Vamos continuar aqui. Vou tá subindo até aqui, mais ou menos, em cima aqui. Nessa estradinha de chão aqui. Aqui já é debaixo do talude aqui, né? Aí, mostrando pra vocês ali. Posto veraneio. Ó. Posto veraneio, né? E aqui... Continua aí, né? A situação complicada aí. Que tá. Cada dia que passa... Deus me livre, cara. Olha aí. Isso aqui, mais uma chuvinha, galerinha. Isso aqui... Vai encostar tudo lá na pista do lado de lá, se não passar um pouquinho, né? E ir até no posto ali. Com certeza, ó. E aí, mais uma vez, a 381 vai tá fechada, né? E não é só aqui, não. Tem outros trechos aí, na 381 aí, que... A situação... A situação tá complicada, tá? Ó. Olha aí, galerinha. A cada minuto que passa... Vai cedendo aí, um pouquinho aí. Então... Tá complicado aí, viu? Só cedendo. E eu vou sair daqui porque... Eu não sou bobo. Então... Tá aí, mostrando aí pra vocês, né? Mais uma vez aí. Atualizando aqui também na 381. Hoje é 26... 26 do 2... 2022, fevereiro, né? E... Mostrando aí pra vocês aí... Como é que tá a situação aqui... Da nossa 381, galera. A situação não é fácil. Então, mais novidades eu mostro pra vocês aí, né? Aqui no canal... Marcos Lobineiro. Sempre trazendo notícias pra vocês aí, né? Da 381. Que, galerinha? E ainda assim, né? A galera ainda continua... Tá passando aí, né? Mesmo com os riscos aí... É... A galerinha ainda continua passando. Não tem outra alternativa aí, né? A rota mais fácil aqui... É na 381. E... E essa... Essa BR... Tem histórias... Muitas histórias aí... E ela tá largada... As traças aí, né? É complicado, viu? Só Deus... É muito dinheiro jogado fora... E aí faz um serviço que... Dinheiro jogado fora, né, galera? É dinheiro jogado fora, viu? Só Deus, ó. As carretas... Carro pequeno... Tá complicado. Então é isso aí. Mais pra frente eu trago mais novidades aí pra vocês aí, né? Da 381. Hoje eu vou tá ficando por aqui. Ok? E... Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo também aí. E aí, galerinha? Então mais pra frente traz novidades aí pra vocês da 381 aí. Como é que tá ficando aqui a situação. Né? É muito complicado, hein, galerinha? É complicado, hein? É complicado. Você tá doido, ó. Isso aqui é a realidade, né? É a realidade aí... De nós aí, né? Aqui na 381. Isso aqui não é brincadeira, não, ó. É a realidade aí... Da 381. O que tá acontecendo aí na 381. Então... Espero, né? Que venha uma solução rápida pra nós aí, né? Porque... Porque... Essa... Essa 381 é a que... Praticamente aí... Vem cortando os estados. Os estados aí... Na ajuda, né? De... De... Aí tá 381 aí. Ok, galera? Então... Espero que os nossos governantes... Tenham consciência, né? Tenham consciência. E aí quero mandar também um abraço aí pra um amigo aí. Rania, né? Ele que passou gritando aqui. É esse que lá no nosso canal. E aí... Um grande abraço pra você, Rania. Pra você e família aí. Que Deus continue te abençoando aí. Sempre. Ok? E toda a galerinha lá do... Da RHI Magnesita. A tendência é só piorar aí. Aí o nosso amigo, né? Falando aí. A tendência é vai sofrer no Cristo. Lá. Pula vai voltar e vai acabar correndo. Tá complicado, viu? Tá complicado a situação aí da 381. Então a galera tá indignada aí. Tá indignada. Né? Todos nós pagamos nossos impostos aí. E a situação... Difícil, né? E aí todo mundo indignado aí, né? Com essa 381. Que... Começa a obra, não termina. E aí tá na situação que tá aí, ó. Só Deus. Tá? É só Deus. Então mais pra frente aí. Traz novidades pra vocês aí do canal aí. Tá ok? E mandando um abraço aí pra toda a galerinha aí. Que é inscrito no canal. É. Vocês que são novos inscritos aí. Os antigos inscritos aí. Muitíssimo obrigado também a todos vocês aí. E sempre estarei por aqui na 381. Trazendo novidades pra vocês aí. Ok, galerinha? Então mais pra frente. Traz novidades pra vocês aí. Então é isso aí, galerinha. Vou tá finalizando o vídeo aqui, né? E... Trazendo aí mais notícias aí da 381. Aí do talude que cedeu. E tá cedendo. Cada dia que passa cede mais um bocado. Então... É... Trazendo mais notícias pra vocês aí. Bora lá se inscrever no canal aí. Se não é inscrito, se inscreva, né? Deixa o seu comentário. Deixa o seu like aí. Ok, galerinha? E até os próximos vídeos aí. Se Deus permitir, estaremos aqui, né? Mais uma vez. Trazendo notícias pra vocês aí da 381. Ok, galera? Tchau e obrigado. Obrigado.